O que é que vai necessitar? Vai necessitar uma tigela, está bem, pode ser, estou a utilizar esta porque era a que eu tinha e achei que era bonita, mas podem utilizar um prato de sopa ou o que quiserem, por isso temos uma tigela, é muito importante, pincel, a minha cabeleireira muito simpaticamente me ofereceu um, mas eu também já utilizei estes aqui que são do Ikea, são dos miúdos de pintar, também já utilizei, por isso pode ter as duas opções, mas vai ajudar muito, porque eu até houve uma altura que não encontrava o pincel, tinha os dois e não encontrava nenhum e já apliquei com a mão, passa mas não fica tão bem aplicado, por isso também há a opção de conseguirem fazer com a mão, mas experimentem com o pincel que faz toda a diferença. Água quente, por isso neste caso não conseguem ver, mas aqui está a chá Earl Grey, como eu disse, por isso é preciso de água quente para fazer a mistura e a Ena. Como eu disse, para mim eu vou utilizar esta mistura destas duas, mas vou aqui passar a mostrar como é que se faz. Este aqui é o escuro e basicamente eu vou utilizar duas colheres de sobremesa ou de sopa, ou o que quiserem, depende do tamanho do vosso cabelo, vou utilizar duas colheres da Ena do cabelo escuro, isto é para o meu cabelo, e é giro porque isto tem esta cor verde, por isso nem parece-me Deus, isto aqui achava que devia ter uma cor castanha escura, mas não tem, tem uma cor verde e tem um cheiro que eu acho absolutamente maravilhoso, a natureza. E depois vou aqui ao acobreado, que tem uma cor muito semelhante a esta, mas conseguem ver que é diferente. Depois vou pôr o chá, então a ideia aqui é pormos sempre menos água do que achamos que vamos necessitar, está bem? Agora já temos a mistura, que está com a consistência perfeita, o ideal, ou pelo menos o que aconselham a fazer, e são as pessoas que trabalham com plantas medicinais, é que se deveria deixar ficar assim durante uma hora para ativar todos os benefícios e no fundo para ativar a cor. O que é que aconselho? Aconselho a fazer um bocado também como quando se pinta o cabelo, aconselho a utilizar só o cabelo que já foi lavado, por isso imagino que tem o cabelo, lavou o cabelo nesse dia, não vai aplicar nesse dia, aplique passado um ou dois dias, por isso o cabelo deve estar um bocado sujo, não deve estar mega limpo, está bem? Deve aplicar sobre cabelo seco e aqui eu já experimentei as duas maneiras também, porque no cabeleireiro quando me aplicaram diziam que se devia ser sobre cabelo molhado, mas a minha professora sempre me disse que tinha que ser com cabelo seco e realmente funciona muito melhor com cabelo seco, por isso cabelo sujo, cabelo seco, por isso nada de molhar. O que é que eu aconselho? Aconselho a aplicar o sérum super cabelo, por isso estamos a falar do óleo capilar, não é? É o sérum super cabelo que nós temos na loja, aplicar toda a volta, desta zona onde bate aqui a raiz do cabelo, por isso aqui à volta, por cima das orelhas, nesta zona toda, porque é para não tingir a pele, porque é muito importante e ajuda também com a absorção de tudo, por isso. Sérum super cabelo, nesta zona e sob as orelhas, uma toalha, é muito importante uma toalha que sai bem, mas eu por acaso utilizo uma toalha escura, meto aqui por cima dos ombros e começo a aplicar. Põe o sérum, começo a aplicar com o pincel, aqui, e é importante ter um pente. Se quiser utilizar luvas e tiver luvas, utilize para não ficar debaixo das unhas, que pode prender ou até pode tingir as mãos, por isso se tiver luvas, uso luvas. Eu já fiz com e sem luvas, com o pincel, também não suja muito, e depois começo a fazer secções, exatamente como fazem no cabeleireiro. Por isso, pode pedir ajuda a alguém para fazer, se quiser, ou então pode fazer sozinho e vai fazendo, vai colocando a camada em cada linha de cabelo. Vai aplicando, depois aplica e cria uma espécie de uma pasta. Muita atenção nesta zona também. E o que é que eu faço? Eu gosto de aplicar só aqui nesta parte, que é onde estão mais as brancas, então aplico aqui, passo bem com o pincel, por isso fica uma camada mesmo grande, fica quase tipo uma espécie de um capacete de lama, vai começar a sentir que aquilo depois começa... Não começa bem a secar, por acaso é interessante. Não fica, como nós pensamos, um banho de lama, não é? Como uma pessoa está na praia e põe assim um bocado de argila no corpo e aquilo depois seca. Não é bem assim, fica sempre úmido. Põe, aplica, depois pode aplicar ainda o resto, a puxar mais para trás se quiser, mas tenho a certeza de que está bem aplicado pelo cabelo todo, até onde quiser, especialmente nesta zona, não é? Que é a zona que se nota mais, onde aparecem brancas. Depois, eu gosto, diz-se que devia manter quente e prender muito bem, por isso eu ponho uma mola, ponho assim e utilizo a toalha e ponho a toalha e deixo aquilo ficar bem apertado na cabeça e vou à minha vida. E nunca deixo estar menos do que 3 horas. É muito importante deixar ficar bastante tempo. Isso é o que vai fazer com que a tinta pegue. E se ficar mais, ainda melhor. Mas deixo no mínimo 3 horas, é mesmo importante para a tinta pegar banho. A tinta, é, não? Pegar banho. Vai à sua vida, fazer as coisas. Quando começa a sentir que está farta e que vai tomar banho, vai para o chuveiro e passa por água. Vai ser um bocado estranho, porque no fundo acaba por ser uma pasta que parece um bocado lama. Então, é um bocado estranho, passamos, aquilo fica um bocado preso ao cabelo, passa, põe xampô. A ideia é não esfregar demais também. Até se costuma dizer que no primeiro dia lava assim um bocado de alto, para o alto, lavar, para o amaciador e depois no dia seguinte é que lava mesmo bem. Porque assim vai atuar ainda mais tempo, porque vai sempre ficar um bocadinho do pózinho na cabeça. Por isso, se quiser fazer isso, faça. Eu faço e funciona muito bem comigo. Se quiser lavar mesmo muito, muito intensivamente e muito bem da primeira lavagem, pode fazer. Questões. Quanto tempo é que dura? Muitas pessoas perguntam isso. No meu cabelo eu sinto que dura por volta de um mês e meio. E depois, como tenho um cabelo que está a queixer muito, com muita força também, quando eu começo a notar que aparece uma raiz, vou pintando, faço uns retoques. Não custa nada, já é tão rápido. É só aplicar. O que é que nós não podemos garantir? E é muito importante que perceba isto. Muito importante. Nós, isto aqui são tudo plantas medicinais. Certo? Eu não lhe vou garantir o tonalidade da cor que vai ficar. Porque nós todas somos diferentes e os nossos cabelos são todos diferentes. É muito importante perceber isso. Que eu fui arriscando e fui descobrindo. Eu já fiz, uma vez que estávamos completamente sem estoque, só tínhamos acobreado na loja. Eu apliquei só acobreado. Aliás, foi da última vez. Eu gostei do efeito que ficou. Não ficou como a cor anterior, mas eu gostei. Por isso, convém sempre experimentar, porque eu não lhe posso garantir, por exemplo, o cabelo loiro. Eu nunca pintei sobre cabelo loiro. Por isso, eu não sei até que ponto é que vai ser o seu loiro específico. Especialmente se o seu loiro não é natural. Imagino que não é natural. É uma pessoa que pinta o cabelo de loiro ou a loira ao cabelo. Já tem o cabelo clarinho, mas a loira ao cabelo. Eu não lhe posso garantir que vai ficar a cor do cabeleireiro. Porque isto aqui é só este saco que nós lhe estamos a dar. Não há cá nenhuma mistura, não há cá nenhum tom. Porque isso é uma questão de experimentar. Pode experimentar com um pedaço de cabelo e ver como é que fica. Se gosta, se não gosta. Porque o bom tamanho da Ena é que ela sai com as lavagens. Por isso, isso é garantido. Ela nunca vai pegar e ficar para o resto da vida. Por isso, sai com as lavagens. Isso é extremamente bom. Por isso, ajuda um bocado a aliviar a tensão de experimentar. E depois tem a parte toda do lado positivo. O que eu acho que é muito bom frisar é que faz muito mal pintar o cabelo com tintas. Por mais naturais que digam que são no cabeleireiro, elas nunca são naturais. É impossível. Por isso, peça no seu cabeleireiro para ver realmente os ingredientes da tinta que está a usar. Por mais que digam que é sem amoníaco ou sem isto ou sem aquilo, leia os ingredientes porque vai ficar muito desiludida quando o fizer. Porque vai perceber que, mesmo as que dizem que são as mais naturais, têm sempre químicos. É impossível não terem. Porque é tinta. Porque têm sempre químicos e vão sempre fazer mal. Principalmente porque entram diretamente. Isso está muito relacionado à queda de cabelo, a enxaquecas, a problemas de pele. Tudo isso pode estar relacionado à tinta que aplica no cabelo. Porque vai diretamente para o sangue. Por isso, tenha muita atenção nisso. Olha, eu nunca mais tive as dores de cabeça que tinha na irritação de cor cabeludo. Havia aquela coisa do cabeleireiro. Nós íamos ao cabeleireiro pintar o cabelo e depois chegamos a casa e o cabelo fica todo enriçado. E fica assim meio, parece frisado. Isso tem tudo a ver com a tinta. Porque a tinta estraga o cabelo. Por isso, não tenha ilusões. Ela estraga mesmo o cabelo. E por isso, nós ficamos viciadas em ir esticar o cabelo, arranjar o cabelo, fazer isto ao cabelo. Porque o cabelo nunca vai conseguir ter o formato natural dele. Eu sinto uma diferença muito grande deste cabelo para aqui, daqui, não é? O que está a nascer. O que tem sido feito, obviamente, com a parte toda do sérum super cabelo e do super cabelo e da ENA. Tem o cabelo muito mais forte e muito mais natural. Por exemplo, eu agora consigo lavar e secar o cabelo e fica bem. Não preciso estar preocupada que vai ficar todo crespo. Porque no fundo é isso que causa. Pode causar a queda de cabelo. Fica com o cabelo super crespo, super estragado. Por isso, tem essa parte toda positiva que nunca mais vai acontecer. Por isso, se encontrar uma boa mistura, por isso um bom equilíbrio de vou mostrar ENA cobreado com ENA loiro, porque é o meu tipo de cabelo, pode funcionar. Mas eu não lhe posso garantir uma cor. Não pode dizer, olha, mas fala, eu quero ficar com a cor igual a esta. Não lhe consigo garantir. Infelizmente, não consigo, porque isto são plantas naturais. E vai oscilar um bocado do cabelo que tem, como eu lhe disse. E vai oscilar um bocado das plantas, da quantidade de plantas que mistura. Por isso, tenha sempre bem atenção. Se é uma pessoa que tem um bocado de medo, justamente tem o cabelo mais claro, faça sempre uma experiência antes. Mas também lhe garanto que quem experimenta e faz este processo, e era outra coisa que eu também queria falar, não me posso esquecer, que é, não pegou à primeira. Experimente uma segunda vez. Porque a mim também não me foi logo à primeira que foi pegando. Por isso, tenho que esperar, espero uma semana, depois volto a aplicar, e depois vai aderir bastante mais, porque tem tudo a ver, como eu lhe falei, na parte anterior do silicone, dessa parte toda do cabelo, está protegido. Então, vamos pôndo em camadas e aquilo vai pegando. Porque a mim pega-me lindamente e já utiliza há uns anos. E pronto, olha, espero que goste, espero que fique a perceber. Se tiver alguma dúvida, já sabe, pode entrar em contacto comigo ou com alguém da equipa, que vamos sempre ajudá-la e tentar encaminhá-la para a melhor mistura, para a melhor maneira de aplicar no seu cabelo.